1 a brisa diferente a brisa diferente é culpa do homie quer meu bando de novo na casa de Chantown faz o P cadê o P mina surtada com cabelo colorida e ela é a Jean Bola mais uma, bola mais uma igual James, Hit A Bad Forge, Travador no i's Voltou da CAD, mandou foto da parte de trás Carai, de fato, essa bunda tá grande demais Ela quer sentar pra onde get Sabe como me chamar atenção, mandar no Dino um texto Safada, enquanto eu soco, ela me pede beijo Seis da manhã e ela foi embora, usando a minha peitada aqui Me atira a dor no alto, igual um pássaro, mãe não tem pena O compositor acha que é escargot mesmo sendo uma lesra Eu tiro foto dessa cena Ela quer dupla dose, não tô falando da AstraZeneca Mano se crescendo pra cima de mim na internet A única coisa que eu vejo é esse aqui de vão Chapado rindo pra caralho, como se eu fosse moleque Mas existe teu coração, porque eu vou brincar de... Eu pareço o BBT, parça, pareço nada igual a ele, bro E o meu dog é no estúdio, máquina mortífera Tanto xarope na estante viram uma vinícola Se eu não tá na rua, vou ter problema na visita Parça, aí você vai falar que o fucking Big Rush fica com raiva Quando você chamar ele um crecudo Olha isso, bro Cara, mostra isso pra uma criança com 5 anos Bro, what the fuck? Ela vai achar que ela viu o lobo mal Ela vai achar que ela tá olhando pro lobo mal, parça Isso aí pareceu um ET, bro Uma boneca de crecudo, bro Cê é louco What the fuck? Cara, e pior que eu tenho que parar com o mim mesmo Senão daqui a pouco tô igual o velho E andando pelas ruas, parecendo um outro A brisa é diferente A brisa é diferente É culpa do homie grill Que é meu bando de lobo na casa Deixa eu fazer o piques Cadê o piques? Ele é muito feio, parça Colorida, ela é a Jinx Se liga aí Conheço o mano, quer saltar brincando Quer saltar a brinca Dentro da bucetona dela Eu dou linguada, eu sou bilhinho Bad, eu tenho 10 esposas, não adianta da pichinha Mano, os choram na net Falando que a cena é suja É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Sua gang tá fraca, tá fraquinha mesmo Vira cash royale, exército de esqueleto Nebo, eu não sou o bici Mas deixa que eu faço o mix Eu entendo que nem eles abaixaram o preço do Twix Negos dizem por aí que eu tô duro e pedem piques Você se vai num piscar de olhos, tô com dois bliques Uma lenda por mais que cê não acredite Tô com fome de beat Fumo can que aumenta o meu apetite E eu espero que o Zé Ruela revide Eu taquei alto os calibres onde ele reside Zé Ruela Pro que ele me disse De 300, bota um pé no peito Isso não é maluquize Exótico é o splice Bem, bem, tiff, kiff Quem tem o meu pique? Nem penso que tem limite Soltei a coleira dos piti Eu tava em São Paulo esse tempo todo com a branca igual piti Kank, esmeralda, igual hook, não me hit O rush te manda pro RH e te demite Os mesmo nego que falou que eu sou duro Tava na porta do evento pedindo VIP Eu dou um sip no copo, carburo o kank E depois passo pro Rick Eu tô numa brisa diferente A brisa diferente é culpa do homie grill Que é meu bando de louvo Na casa de chão, então faz o pique Cadê o pique? O entezinho podia ter falado merda de mim Ele podia ter falado aí Mas foda-se Pelo menos ele faz música boa, né? Pelo menos ele faz música boa pra back it up, tá ligado? Curti, curti Ele estrela, ele arrasou Ele derreteu essa porra aqui Tchipki, bang, bang, oh Azo, azo Tchipki, bang, oh Azo Azo Obrigado.